Tchau, aqui! É só pedrada, ei! O intérfone tocou, o porteiro falou que uma mulher quer subir E ela não quis falar o nome, só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora de quem é que ele tava falando O meu bem do lado viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou o que era, eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acendo o meu celular Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho enxagado Só me diz e desce seu amor, te espera lá embaixo Me perguntou o que era Eu só falei que ligaram o enganado Mas a enganada é ela, que faz tudo certo com o cara errado Eu não tinha pra onde correr Ele ligou de novo e o meu bem foi atender Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acendo o meu celular Ela entendeu Ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Agora ela entendeu Por que que o banco do carona nunca tava no mesmo lugar Ela entendeu O porquê do tanto que eu trocava acendo o meu celular Ela entendeu E ela entendeu Que o suor que eu chegava não era da academia E ela entendeu Que era hora extra do trabalho todo dia Com o olho enxagado Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho pouco mais De álcool Eu tô até fumando quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso Num barzinho famoso O cara dos mais mentirosos Já tá no pé Já tá no pé do seu ouvido Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Você metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Sem o sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando só um mês e pouco Mascote Vou guardar Tiago Aquino Usando o repertório de cantada fraca Investindo valendo pra arrancar uma risada Mal sabe ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que fez Eu no sofrimento Você metendo louco Minha boca na garrafa Sua boca nos outros Mas fora ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que cenário vai ser outro Você no sofrimento Eu metendo louco Sua boca na garrafa Minha boca no povo Pensando tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo E tá voltando só um mês e pouco Atenção, atenção meu parceiro Galeguidas e Comida Meu parceiro Jonas Lira Esse é o carro Iago Arraes, a Estranha Ela entrou tão lindo Com perfume cheiroso E quando ela passou Quase que o resto a noite toda Quebra o pescoço Pegou o telefone Acesse o QR Code Escolheu a bebida Abre o sorriso e diz É hoje E chega um caçom com os balões De corações Escrito amor de milhões Eu beijo velho Eu beijo velho daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto A minha, a sua, a nossa vodica Sete bem A vodica do Tiago Akin E o CD O moral de Jacobina E chega um caçom Com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo velho daquele jeito Molhado e demorado Sem defeito E na boca de outro Na vida de outro E eu engolindo o choro Pra não magoar Quem também tá aqui Pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo E ela pediu ele em casamento O restaurante aplaudiu Tive que bater palmas junto Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil E ela pediu ele em casamento E ela pediu ele em casamento Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou um bocado de gente Que já tá com as chaves da pena E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver Sogro novo te chamar de Nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazer do teu coração De travesseiro Já tô ciente Que ganhou um montão de presente Combinou um bocado de gente Que já tá com as chaves da pena E as coisas da casa antiga Já mandou embora Quer mudar de vida E a partir de agora Vai ver Sogro novo te chamar de Nora Mas só avisa aí Que não vai ter como me deixar de fora Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazer do teu coração De travesseiro Ou será que a cama nova aguenta três sozinhos do amor ao mesmo tempo Ele por baixo Você por cima E eu por dentro do seu pensamento Será que a cama nova tem espaço pra dormir direito Ele de um lado Ele de um lado Você do outro E eu no meio Ah, se ele soubesse que eu tô no teu peito Fazer do teu coração De travesseiro Mais uma que tá no repertório mais gostoso do Brasil Grande CD De Morado e Jacobina Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No Carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro E verdadeiro Escudeiro Sem regência Precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semente Até pois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado no meu jogo Empurra Empurra a minha galera Dos paredores Meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontre em Salvador No carnaval No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aê no porto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso Cuidadoso Cuidadoso E amoroso Um bom moço Estudioso Atencioso Corajoso Companheiro Verdadeiro Escuteiro Sem recente Precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa Beija o teu corpo todo Traz semente Até pois beijar de novo Lava a louça Apaga Acende o meu fogo Jogado no meu jogo Não tá me fazendo bem Não tá certo fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco Você poderia estar bem melhor Num ver no mar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro meu tá em você É que ainda sou de outra pessoa Trabalha nesse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Por parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Sucesso Sucesso Sua de velho Ô música Ian ZD O moral de Jacobina Você poderia estar bem melhor Melhor bar que essa cidade tem E mesmo por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro meu tá em você O erro meu tá em você É que ainda sou de outra pessoa Trabalha nesse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a minha parte vai ser minha Por não resistir Tiago Aquino O repertório mais gostoso do Brasil Ian ZD O moral de Jacobina Você não precisa De um livro de alta ajuda Você só precisa De um cheiro meu na sua luz Você não precisa De uma sessão de terapia Você só precisa De uma noite mal dormida Marca com outro um vazio Na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vô Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Marca com outro um vazio Na sexta, um motel no domingo Mas aguenta o esteja-vô Mas aguenta o esteja-vô Comigo Sua vida vai ser isso aí Enquanto não admitir Sou aquela saudade ruim Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Sou aquela saudade ruim Que você quer sentir Sou a pessoa que odeia Mas quer bem aí Eu sou aquele nunca mais Que cê quer repetir Que eu tenho a voz que te arrepia Mas não quer ouvir Me desbloqueia aí Me desbloqueia aí Cadê a foto de vocês Com a legenda de testão Cadê o nome dele Na sua build Do lado de um coração Aconteceu alguma coisa Me diz como é que você tá Cê sabe que eu tô sempre aqui Se precisar desabafar Meu ombro é todo seu Quando quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Um beijo para todos os divulgadores do Brasil Aconteceu alguma coisa Me desbloqueia aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Bota no paredão Bota no paredão Bota no paredão É riancidez Tá ligado? É o beat malvadão Se liga na parada É bem assim Baby Novinha, danadinha, doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Dá-lhe amor Dá-lhe amor Joga na pressão Balançando o popozão Eu tô off pro romance Vem sentando pro patrão Se joga é de grude Limpa tropa que se ilude E pra rapaziada E tu joga num refrão Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Tome amor Tome amor Tome amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Dá-lhe amor Tome 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 amor Tá ligado? É riancidez Tá ligado? É o beat malvadão Novinha da vida Novinha danadinha doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Novinha danadinha doida pra perder a linha Juntas pronta pro combate dando pala Joga na pressão Balançando o popozão Eu tô off pro romance Cê vem sentando pro patrão Cê joga é de grude Vem pra troba que se ilude E pra rapaziada aí tu joga no recão Dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor, dá-lhe amor Tome amor, 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 tome amor E pra começar Eu apaguei todas as nossas fotos do meu celular Depois te bloqueei Fiz o que todo mundo faz pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tire a roupa Meu coração apareceu Gritando por tu, eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Mas o que é que eu falo pra minha boca Quando ela beijar o beijo e não for o teu E na hora que eu tire a roupa Meu coração apareceu Gritando por tu, eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo de saudade de tu Eu tô morrendo de saudade de tu Saudade do teu corpo nu Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Ou tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping tá tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu tenho café Mas prefiro chá Que é pra relaxar Te deixa louca Eu gosto quando você fica louco Fica assanhado Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa Quer vir por cima comandar a porra toda E por mim pode continuar E por mim não tem por que parar Se é o que tu quer fazer então faça Seguir todas as regras Deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu tomo Santos bem todo dia Pra ficar na alegria E tenho histórias pra contar Quando eu te vi eu tava bem louco Pra te agarrar faltava bem pouco Já docinho uísque e água de coco Uma poção de êxtase pro seu corpo Joga, joga, joga Você já sabe qual é Quando você vê no meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Faça o shopping da tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Não tem café Mas prefiro chá Pra relaxar Te deixa louca Te deixa louca Ou tem café Mas prefiro chá Pra relaxar Te deixa louca Guiancedês O Moral de Jacobina Guiancedês O Moral de Jacobina Você vem inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde frio Com olha brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito vendaval em mim Barreu as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Você E agora eu sou Bem mais que ser Um ser amor Amar Amar Alguém É viajar na terra onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir o sentimento E ser capaz Amar Amar Simplesmente Amar Simplesmente Amar 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 Alguém Amar 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 Simplesmente Música